A Polícia Rodoviária Federal anunciou em Brasília o início da Operação Integrada Rodovia 2018-2019. Pelo oitavo ano consecutivo, forças federais, estaduais e municipais vão atuar conjuntamente a fim de tentar evitar acidentes de trânsito. Na prática, o policiamento nas estradas federais começará no próximo dia 14. O planejamento vai priorizar o reforço da fiscalização nos pontos críticos das rodovias. A operação será dividida em dois períodos, abrangendo as festas de Natal e Ano Novo, férias escolares e Carnaval, feriados marcados pelo aumento no fluxo de veículos de passageiros. O primeiro período irá de 14 de dezembro a 31 de janeiro. Já a segunda etapa ocorrerá entre 22 de fevereiro até 9 de março de 2019. Ao longo do período, a PRF e os demais órgãos públicos vão intensificar a fiscalização para coibir principalmente ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, consumo de álcool, atropelamentos de pedestres e o trânsito irregular de motocicletas. Simultaneamente, os Ministérios da Justiça, das Cidades, dos Transportes e da Saúde promoverão campanhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil.